Um ótimo dia para você! Esta meditação guiada vai te conduzir pelo cultivo do seu jardim de gratidão. Assim como um jardim, as coisas em sua vida tendem a crescer quando você investe seu tempo, sua energia e seus recursos. Feche os olhos. Pense nas coisas que você deseja cultivar no jardim da sua vida. Respire profundamente. Permita-se relaxar. Respire fundo. Segure o ar por alguns instantes. E depois expire. Solte o ar. Relaxe completamente o seu corpo. Mergulhe nessa experiência. A medida em que você continua relaxando cada vez mais profundamente, você pode começar a se visualizar em um lindo jardim. E esse jardim pode ser da maneira que você quiser, porque é o jardim da sua própria vida. Observe o que está crescendo e prosperando. Cada flor, cada cor pode representar algo em sua vida que está indo muito bem. Quais aspectos da sua vida no seu jardim estão indo muito bem neste momento? Reflita. As flores mais bonitas do seu jardim representam estes avanços. Talvez todas as flores estejam na temporada agora, ou talvez você tenha dedicado cuidado e tempo extra. Essas coisas podem ser seus hobbies, seus relacionamentos, podem ser habilidades pessoais que você está desenvolvendo. Estas coisas podem ser sua carreira ou até mesmo o seu lar, sua família. Estas coisas estão na sua vida, tudo o que está indo bem, que já está crescendo e pelas quais você tem gratidão. Reserve o momento com cada uma destas coisas e aprecie e dê valor. Suas conquistas trazem tanta beleza para este jardim e tanta alegria para sua vida. Observe a beleza que você já criou até este momento. Na verdade, este é um lugar especial, mas no seu jardim há sempre mais espaço para crescer. Então pense em outra coisa que você gostaria de cultivar no jardim da sua vida. Talvez seja uma nova habilidade, um sonho ou um objetivo pessoal. Visualize o que quer que seja, como uma semente pronta, para crescer, brotar e prosperar a vida, com a ajuda do seu cuidado e atenção. Encontre um local neste jardim para esta nova semente. Um local especial que seja ideal para ela. Depois de encontrar este local, imagine-se plantando esta semente no solo com total segurança. Usando sua própria energia para fornecer água e garantir que tudo esteja bem. Enquanto essa semente cresce lentamente, cada vez mais, veja sua nova meta ou sonho, tornar-se uma parte deste jardim. Com o crescimento desta nova semente, se transformando em uma bonita flor, isso permite que o seu jardim evolua de novas maneiras. E você apenas agradece e aprecia. Diferentes insetos e pássaros chegam para polinizar. E através deste processo, você começa a perceber que quanto mais amor, cuidado e apreço você dá ao seu jardim, mais ele tem para retribuir. Agora pare mais um momento. Apenas preste atenção em cada canto deste jardim. Tudo o que você precisa fazer é passar um segundo em cada parte importante do seu jardim, cada parte importante da sua vida e expressar gratidão. Aprecie e dê valor por tudo o que você já tem, e mais ainda pelas coisas que estão chegando. Sua gratidão é o adubo para que metas e sonhos se manifestem, cresçam e floresçam. Fique neste jardim por mais alguns instantes. Agora você se prepara para despertar. Respire profundamente. Mova o seu corpo suavemente. Abra os olhos. Dê um sorriso. Sinta-se maravilhosamente bem. Aproveite o seu dia cheio de gratidão e seja feliz, porque você merece. Se você quiser continuar expressando a sua gratidão através de afirmações poderosas, clique neste vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. E aí E aí E aí